Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jacareí Rugby comemora a convocação de oito atletas, jogando juntos o bom momento do rugby de Jacareí se reflete nas convocações para a seleção brasileira. As últimas listas masculina e feminina incluíram nomes de Jacareí. Confira o material enviado por Ícaro Leal à assessoria de imprensa do clube. Giovanna Pires e Raíssa Andraus estarão na disputa pelo Troféu Américas de Rugby com o time 15 feminino, no Brasil de 3 a 11 de junho. Os jogadores foram convocados pelo técnico sul-africano Aki Soutey, e já passaram por quatro acampamentos durante a temporada, para se preparar para esta competição. Ou em piques, torneio que acontecerá entre os dias 17 e 18 de junho em Montevideo, no Uruguai, e definirá uma das vagas masculinas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Dos seis atletas convocados, três estiveram no Ouro de Rugby Sevens Challenger, disputado na África do Sul em abril. Lucas Drudi, Carlos Rafael Moura e Matheus Cruz.